O programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. O amor como antídoto para todas as mazelas sociais. O amor como antídoto para todos os erros humanos. Acho que quando a sociedade puder compreender basicamente esses preceitos, estaremos a passos largos de uma sociedade melhor. Quando nossos dirigentes puderem, sensibilizados por uma cultura interna mais profunda, verificarem que a educação é fundamental. Estaremos a passos largos para um mundo melhor. Eu acho importante que todos os dirigentes que nós temos e aqueles que serão eleitos agora em outubro, tenham esse firme propósito de passarem pela vida e pelo poder e deixarem algo de si, ao contrário do que nós vemos no nosso país atualmente. Fazerem algo além de si mesmos. Algo pela humanidade. Algo que seja fundamental para todos os seres. Quando temos o poder na mão, temos uma faca de dois gumes. Podemos nos perder, e geralmente ocorre isso, e nós temos verificado na vida pública. Ou podemos nos encontrar e fazer dessa experiência que o cósmico nos dá, porque o poder não nos é dado por acaso. Podemos ter a experiência digna de realmente fazermos algo pela humanidade. porque nos foi dada a oportunidade de termos o poder na mão. Que maravilhoso é isso! Se essas consciências tivessem consciência disso, de que o poder não é só para a megalomania, para os interesses pessoais, ou para defender em proselitismo, mas que o poder muito bem usado pode dar um alavancamento para a vida profunda dos seres. Seria maravilhoso. Mas um único antídoto para toda essa multiplicidade de males que existem, só pode ser o amor. Não há outra alternativa, não há outro meio que faça com que nós retornemos à sanidade. Nós vemos uma insanidade muito grande. Uma falta de controle, uma falta de honestidade, uma falta de retidão, uma falta de princípios éticos. Estamos observando o pior das qualidades humanas, a falta de respeito aos outros seres. É preciso retornar à fonte, ao centro essencial da nossa base e cultura de vida, que é sabermos que estamos neste mundo físico para o desenvolvimento do amor. Não importa a religião que nós temos, ou a crença que nós expressemos. Fundamentalmente elas todas bebem da mesma fonte, tornar o ser humano melhor. telespectador, espalhe seu amor à vontade. E sem esperar retorno, ame e logo sua vida vai se encher de amor. E por sua causa, outros vão também tomar o caminho do amor e da paz. Muitas pessoas me perguntam sempre, Jaime, por que mudar? Eu sempre achei que o mundo deve mudar, eu espero a mudança do mundo, mas o mundo somos nós? O mundo não existe sem nós? O reflexo social e as mazelas que existem, são a esterilização das nossas mazelas internas. O que nós observamos na sociedade, com todas essas angústias, esses erros, a criminalidade, a falta de amor, a incapacidade de se gerar uma sociedade sadia, é o reflexo exterior do que nós somos interiormente. Como eu, se eu não estou acertado internamente, se eu estou dividido, cheio de angústias, de ansiedades, de medos, de tensões, de raiva, de ressentimento, posso gerar algo que seja produtivo à humanidade. Primeiro, para curar uma sociedade, nós precisamos primeiro curar-nos. Esse é o passo fundamental que todos os mestres da história da humanidade deixaram indelevemente indicado. Antes de mudar o mundo, mude-se a si mesmo. Mude o teu padrão de conduta. Você está aqui para tornar-se melhor. Não espere que as pessoas te tornem melhor. Faz-se esse esforço por si mesmo e você verá que a tua vida que não dava certo antes, na vida profissional, na vida amorosa, ou na vida, em qualquer setor da tua vida, dará certo. Porque quando você se propõe a ser um ser humano íntegro e é honesto por amor à honestidade, e você é um ser humano clarificado e voltado para uma conjuntura de valores de amor ao mundo e à humanidade, a tua vida só pode dar certo. Ora, se o que você está expressando é amor, só pode retornar amor. Se aquilo que você expressa é ódio, é ressentimento, é amargor, só pode retornar isso à tua própria vida. Então, nós vivemos dentro de ditames que nós mesmos podemos nos escravizar e nós somos artífices da nossa própria vida. Ninguém, telespectador, é absolutamente culpado pelos teus problemas. Ninguém. Você é o único responsável pelas tuas alegrias, pelas tuas inquietudes, ou pela situação em que você vive. Quando você compreender isso, você já não coloca a responsabilidade dos teus fracassos em algo fora de você. Mas o único responsável é você mesmo. Portanto, se você tem essa compreensão, fica muito mais fácil você se só erguer, erguer-se dos teus tombos e recuperar a tua autoestima. Porque quando você começa a melhorar-se e não começa a colocar mais a responsabilidade nos outros, pelas tuas infelicidades, você começa a emitir pensamentos criativos, positivos, amorosos, sensíveis. Isso melhora a tua saúde, melhora as relações que você tem com o teu próximo, com o teu marido, com a tua esposa, melhora as relações que você tem com os teus filhos, melhora as relações que você tem com o mundo. E o mundo precisa muito de você, telespectador. Você não é uma figura de retórica, você não é um número em uma carteira de identidade, você é um ser especial. Você está neste mundo porque você tem algo em si que é sagrado. Você é importantíssimo para todos nós. Se nunca ninguém te deu valor, passe-se a dar valor de agora em diante, mas não um valor egolátrico e achando que você pode todas as coisas porque mesmo a permissividade tem as suas próprias leis. Mas o grau de liberdade que você pode adquirir e expressar é infinito. Não há nada que possa criar obstáculos à tua felicidade. A felicidade sempre vai residir na simplicidade da vida. Quanto mais complicada nós tornamos a vida, mais complicados nós nos tornamos. Nós devemos simplificar a nossa vida desde na forma de nos vestirmos, desde na forma de morarmos, na forma de nos expressarmos, sermos pessoas simples, porque somente as pessoas simples têm acesso direto a uma felicidade interna que aquele que é rebuscado e complicado não compreende e jamais poderá entender. Então, a felicidade é uma proposta de experiência e de amor. Se diz sempre que o homem que viveu mais não é aquele que contou mais anos, mas sim aquele que sentiu mais a vida. E você pode estar sentindo a vida de uma forma diferente, boa, a partir de hoje. Comece com um passo fundamental, telespectador. Cultivar o amor. Comece a gostar de si mesmo. Quando você se olha no espelho, este é o teu grande professor diário. Aprenda a cultivar-se, a experienciar-se, a desenvolver os seus poderes latentes inúmeros que você não tem nem consciência que tem. A sua capacidade intrínseca que é enorme, as suas conexões divinas. Comece a ampliar isso, a compreender a dimensão do teu próprio ser. E você estará na rota da felicidade que é eterna, que é imortal. Isso é possível alcançar aqui no plano físico. ao mesmo tempo, devemos sempre saber e compreender que a vida é apenas um aprendizado. Este mundo material é apenas uma escola onde nós estamos aprendendo. Portanto, não vamos preocupar-nos excessivamente, apegar-nos excessivamente a tudo e a todos. Sabemos que tudo é transitório, é impermanente e que todas as experiências, mesmo as mais difíceis e sofridas, são importantes para a nossa alma e são fundamentais para o nosso crescimento. Nada foi à toa na tua vida, telespectador. Tudo teve um significado, mesmo os maiores sofrimentos. Eles te colocaram numa perspectiva de aprender mais. E aprender é o sintoma do mestre. O homem sábio intui e compreende que a vida é apenas um aprendizado. Portanto, ele não sofre tanto. As intempéries que o assolam, as dificuldades, fazem parte dos degraus da sua autoconsciência, enquanto que aquele que é ignorante reclama sempre da vida e de todos. o homem sábio, ele tem em si a capacidade de compreender e de entender que todas as experiências humanas são absolutamente significativas, importantes e eternas. Telespectador, você pode, a partir de atos lentos e gradativos simultâneos, melhorar suas qualidades internas, aflorar aquilo que de melhor há em você. E nunca diga que você não tem nada de bom para ofertar ao mundo. Você é maravilhoso, pelo fato de você ser um ser humano, é digno de todo o respeito, de toda a consideração e de todo o nosso amor. Sim, eu estou falando com você, você é digno de todo o nosso respeito, de todo o nosso amor e de toda a nossa consideração. Graças a você que o mundo pode tornar-se melhor. o nosso amor.